Hoje é o dia muito importante, rapaziada, porque eu treinei o nosso Larvitar, galera, e nós vamos com ele conseguir a nossa primeira insígnia. Vamos lá, pessoal, o nosso Larvitar e saco um level 25, não, eu não tenho Pupitar ainda, porque, velho, é bem difícil treinar aqui nesse mundo, galera, porque muitos dos monstros que você encontra, né, dos pokémons, eles estão no nível inferior ao seu, o que torna a parada um pouco difícil. Mas, às vezes, a gente consegue um mais forte, que também ajuda. E nós temos também o Frogadier, level 25, e o Pawniard, eu não upei tanto não, porque eu não sei se, de fato, eu vou ter o Pawniard no meu time. Mas, mas, o Larvitar, que vai ser o nosso carro-chefe na batalha contra o chefe pokémon elétricos, nós vamos utilizar ele, e ele tá upado, e ele tá bolado, e se tudo der certo, vai dar certo, galera, e vamos conseguir a nossa primeira insígnia. E vale lembrar, rapaziada, que em breve, muito, muito, muito em breve mesmo, eu estarei fazendo a nossa casa aqui no mundo, pra gente poder ter as nossas coisas arrumadinhas e tal. Inclusive, eu já desenvolvi ela, eu adianto pra vocês que é uma casa baseada nas casas do treinador do pokémon mesmo, aquelas casas iniciais da primeira cidade, acho que ficou bem legal, vocês vão conferir, eventualmente, quando a gente construir. E eu gostaria muito de pedir pra vocês, galera, deixarem o like de vocês, pra apoiar o feedback do vídeo. Serão mesmo, pessoal, eu conto muito com o apoio, mostra se estão gostando da série e querem mais, deixe seu joinha, quer sugerir que eu tenha algum pokémon específico? Deixe nos comentários aí, sugerindo também, que se eu achar um pokémon da hora, eu vou atrás dele. E vamos que vamos, pessoal, porque a gente tem uma batalha para vencer! Por que que acontece? Eu tô precisando, galera, guardar as minhas apricornes. Eu tô acumulando muita apricorne, eu peguei de tudo quanto é tipo, e como a gente não tem ainda a nossa plantação oficial de apricorne, né, vai ficar do lado da nossa casa e tal, eu tô tendo que acumular, tá acumulando, acumulando, então eu tenho que guardar em algum lugar. E, pessoal, eu gostaria de dar uma... tô pensando em fazer uma parada e gostaria de saber o que vocês acham da ideia. Eu vou construir a minha casa, ela não vai ficar nessa cidade, ela vai ficar afastada daqui, só que eu não considero que minha casa ficasse isolada. Eu tô pensando em fazer uma pequena cidade de pokémon também, não muito grande, baseada no jogo mesmo. Aí a gente pode criar um centro de pokémon nela e tal, o que que vocês acham da ideia? Se vocês curtirem, deixem nos comentários que a gente pode ter o nosso próprio centro de pokémon, a gente pode fazer o nosso próprio pokémart, e até eventualmente, mesmo que seja de brincadeira, a gente pode virar um líder de ginásio, tá ligado? Aí a gente escolheria qual tipo que seria o nosso ginásio e tal, e construir um ginásio na cidade. O que que vocês acham da ideia, galera? Eu acho bacana. Deixem nos comentários que vocês curtiram também, beleza? Então vamos lá, galera. Vou fazer um baú aqui fora, duplo, porque aqui onde é que tá minhas fornalhas mesmo, né? Pelo menos por enquanto. Aí eu vou botar aqui um baú duplo pra guardar todas as minhas apricórnio. Eu deixei aquecendo aqui. Olha o tanto que eu já tenho, galera, as apricórnio aqui. Olha aí. Beleza, pessoal. Eu consegui aqui também algumas paradas. Eu consegui esse magnete, eu consegui esse metrônome. Metrônome é aquele ataque, né, que pega algum ataque aleatório, certo? Acho que é esse mesmo. Pega algum ataque aleatório do Pokémon e utiliza, tá ligado? E, é, o meu menu tá ficando abarrotado aqui, rapaziada. Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer mais baús. Eu vou deixar aqui fora mesmo, véi. Aí eu vou fazer um baú aqui específico pra coisas do Pokémon. Meu filho, sai daqui. Eu vou ter que te bater. Não dá nem pra bater no cara. Ah, não, mano. Sai daqui, meu. Tá, acho que dá pra depositar essas coisas aqui por enquanto, ó. Aqui, ó, tem muita berry, tem muita berry. Galera, as Pokébolas vão ficar com elas, obviamente. E esse alumínio é do mod. Tá, beleza, galera. Tá bom. Ainda tem algumas coisas que eu posso trazer aqui, ó. Nossa, tem muita coisa, na verdade, galera. Tem muito item aqui do Pokémon. Então, eu quero pegar só eles. Por ora, eu vou deixar assim mesmo, mano. Esse cara não quer sair? Sai daqui, meu. Você não é bem-vindo, não. E tem outro cara aqui agora que beleza. Ô, sai da minha casa. Eu vou meter bala no cesto. Se vocês não saírem, ó. Eu vou meter careta, não dá nem pra bater neles. Mas vamos lá, galera. Chegou a hora. Chegou a hora da gente conseguir a nossa primeira insígnia. Se tudo é certo, vai dar certo. Eu só preciso encontrar o jeito de chegar no líder. No líder do ginásio, que eu não faço a menor ideia onde que ele fica. Tá. Eu lembro que eu vim... Ah, não! Não, mano. Eu nem fiz um negócio. Ó, eu vim pra cá. O problema é esse labirinto aqui, ó. Aqui, ó. Pra cá não tem como fazer nada, ó. Só se eu vim aqui, ó. Não dá. Ah, não. Deu, 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 deu. Beleza. Não, parece que temos mais treinadores ainda, galera. Esse cara aqui a gente já enfrentou ele? Já. Não é? Ele já ia vir atrás da gente, na verdade, né? Tá. Aqui não faz diferença. Já enfrentei esse cara também. Eu não sei pra que lado ir. Ah, aqui não tem nem como eu ir. Ah, mano. Eu voltei, velho. Ó, eu tô pulando aqui, ó. O líder do ginásio tá ali, galera. Ó, vontade de só dar a volta e quebrar o vidro. Mas não tem jeito. Eu não faço a menor ideia de como é que eu vou chegar lá. Ó, eu tô repetindo, né? Os passos que eu dei. Ó. Aqui, se eu conseguir continuar seguindo. Foi. Ah, tá. Aí agora eu tenho que vir pra cá. Beleza. Ó, tamo quase chegando. Aí aqui, ó. Não, calma. Se eu for pra cá, eu vou pra lá. Se eu for pra cá, eu vou pra lá. Ah, não tem diferença, não. Vai. Eu não sei. Ó, velho. Ah, pelo amor de Deus, mano. Ô, velho. Por que que esse... Onde o ginásio fez isso estranho, mano? Por que que ele fez esse labirinto esquisito, rapaz? Acho que vou conseguir. Acho que vou conseguir. Boa! Deu trabalho pra caramba. É bom a gente não perder agora, velho. Não. Não, na moral, velho. Eu vou criar um waypoint aqui, galera. O waypoint, pelo amor de Deus. Galera, depois eu vou deletar, mas até se eu perder, eu volto pra cá. E eu não trouxe nenhuma Super Potion. Tá, ó. Esse treinador que parece ter vindo do futuro, ele tá level 14. Meu larvitar, tá level 25. Pelo amor de Deus, Jazz Ghost. Dá pra vencer. Mas vamos lá, rapaziada. Vamos lá que chegou a hora. Ô, ô. Vou quebrar sua cara, Zé. Com meu. Vai larvitar. Beleza, pessoal. Vamos começar. O cara já começa com o Luxio. Sinistro. Onde é que você arrumou um desse? Eu também quero, Fiote. Vamos mandar já um Rock Slide nele. Tchau. Goodbye, my friend. Pachirisso. Esse Pokémon aqui não é só elétrico, não, velho. Eu acho. Eu não sei nem falar o nome dele. Pessoal, desculpa. Eu tenho uns Pokémon que eu não sei falar mesmo, não. Vai. Rock Slide de novo. Vou perder tempo. Filha da mãe. Nossa, ele é ataque crítico, velho. O quê? O quê? Não, o que foi isso aqui? Não, 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 não. Eu tô sendo assaltado aqui. Eu tô sendo assaltado. O cara, pessoal, ele deu super ataque. Foi super efetivo, né? Deu ataque crítico. Ah, mano. Vai se ferrar, velho. Será que o meu Frogadia consegue vencer? Eu tô ferrado. Vou dar um Kick Attack. Isso! Boa! E agora? Ih, rapaz. Joutique. Nossa senhora. Vai, vai, vai. Vamos ver. Kick Attack. Nossa, mano. Ai. Pelo menos ele usou um ataque. Pessoal, parece que ele usou algum ataque de inseto. Porque ele é um inseto. É uma aranha. Não usa ataque de choque, não. Não usa ataque... Não! Não! Ataque de choque, não. Pelo amor de Deus. Vai, 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 vai. Seguenta. Frogadia. Isso! Ataque crítico. Pichu. Na moral, mano. Um Pichu. O Pichu, galera. Ele é um Pokémon elétrico. É, tem vantagem e tal. Mas é um Pichu, velho. Ele não tem status muito bom. Mano, se eu tivesse uma poção, eu dava conta, velho. Não, não. Ataque de choque, não. Tô vivo. Nossa senhora. Mano, não acredito. Branky deve ter muito Pokémon ainda, né, galera? Pelo amor de Deus, mano. É Pokémon demais, velho. Ah, mano. É muito Pokémon, mano. Esse ensinador Pokémon não tinha seis Pokémon, não? Esse líder de ginásio nunca teve. Pelo menos na minha época. Ah, morri. É, ferrou, galera. Eu tenho um Ponyard aqui, que não tem nada, velho. Metal Claw, vai. Nossa, velho. Pelo amor de Deus. É. Tá difícil, tá difícil. Pessoal, vou usar o... Lear, Scratch, Scratch... Furrycutter, vai. Vamos tentar o Furrycutter. Matou. Ah, mano. Como é que não matou? Tá difícil, tá difícil. Ah, velho. É Pokémon demais. Mano, meu Deus do céu. O 14 caras vai ter seis Pokémon também? Hum... Eu me ferrei, velho. Ah, mano. Eu me ferrei demais. Ainda bem que eu fiz o Waypoint aqui. O que eu vou fazer, galera? Calma, calma. Nós não desistimos disso aqui, não. Eu vou... Eu vou... Eu vou pegar de forma mais inteligente. Eu vou levar a poção, porque... Mas tá precisando, pelo visto, né? Então vamos lá em casa pegar a poção. Que raiva, velho. Os caras têm seis Pokémon, mano. Sign Elite 4! Tá, tudo bem. Não, não tá aqui, não. Ó, aqui, galera. A gente tem um Hyper Potion. O Ether, ele pode ser bom, porque a gente não tem muito, pessoal. Não tem muito... O Rock Slide só tem dez. A gente só pode usar ele dez vezes. Então, é muito bom, não. Tá, vou fazer o seguinte, vai. Tá bem que eu tô com isso aqui, ó. Waypoint, pelo amor de Deus. Agora eu vou vencer você, fi. Dessa vez eu vou tentar com um pouco mais de estratégia, galera. É aquele negócio, né, pessoal? A gente tá lutando contra um cara de seis Pokémon, a gente só tem três, né? Vamos lá. Rock Slide. Vou começar aqui pra levar o Lux. Pô, já levamos de primeira. Esse Pachirizo aqui, eu quero trocar e quero mandar o Frogadier. Porque tem ataque de águas. Água não, de grama. E aí é ruim o meu Pokémon de terra. Aí, tá vendo? A Graznot. Isso é ruim, mano. Então, ó. Eu vou mandar aqui. Será que o Waterpulse é bom? Pô, rapaz. É mesmo. E olha que ele recuperou aqui, ó. Beleza, ele usou a Berry. Ah, mano. O cara usa a Berry e ainda pode atacar. Ah, vai se danar, mano. Se bem que a Berry já tava dentro dele, provavelmente, né? No Pokémon. Tá, agora eu vou usar o Waterpulse. Ah, mano. Dá o Waterpulse. Boa. Por que que não levou dessa vez? Beleza. Levamos, levamos. Pichu. Eu não vou perder tempo, não, filho. Já vou mandar aqui o Larvitation. Já vou mandar o Rock Slide. Porque o status dele é baixo. A gente deve conseguir... Ih, meu filho. Tô de choque no Larvitar. Você tá de Brincation comigo, né, meu amigo? Rock Slide. Chava. Ó, vai embora. Só sai da minha frente, ó. Esse Joltik também. Ele é bug. Vamos ver o que vai dar. Outro Rock Slide. Tá. Beleza. Tchau. Merrip. O Merrip. Eu vou continuar com o... O... Larvitar mesmo. Não tem por que eu trocar. Ih... Tchau. Outro bichu, mano. Rock Slide. Tá vendo, galera? A gente só tem mais seis Rock Slides. Tchau. Beleza. Ah, ganhamos. Você teve sorte, garoto. Você conseguiu os 52 Poké Dollars por ter derrotado Amphi. E nós conseguimos... Bacon Bad. Tô zoando, né? Bacon Bad, galera. Sério que isso é Insignia Elétrica? Não parece. Take All. Que da hora, mano. Tá vendo, galera? É uma questão de estratégia. Conseguimos aqui, então, a nossa primeira Insignia. E conseguimos o TM57 de Charge Beam. Ah, a gente não é Pokémon Elétrica ainda? Não vamos fazer nada com isso aqui. Valeu, cara. Eu posso enfrentar ele de novo, galera? Eu queria ver depois. Mas agora não. Agora não. Porque eu já me estressei. Eu não queria me estressar, não. Tá ligado? Eu sou um cara que me estressa fácil. Mas aí, galera. Vitória do Larvitar. Ele não ganhou agora. Ele humilhou. Ele humilhou. Né? O Rock Slide só. Pei, tchau. Pei, tchau. Pei, tchau. Próximo. Pei, tchau. Agora eu gostaria de mostrar pra vocês uma parada, galera. Olha essa planície aqui. Que vocês já estão acostumados com ela. Eu acho que é o lugar perfeito pra gente construir a nossa casa. O que vocês acham? Até porque, se a gente quiser transformar numa cidade que nem eu dei a ideia, tem um espaço de sobra aqui, velho. É muito grande essa planície aqui. A gente pode fazer as construções aqui tudo direitinho. Eu acho que ficaria legal, mano. Eu acho que aqui caberia uma casa e talvez uma cidade. Não sei se eu realmente vou fazer a ideia da cidade, galera. Mas, pode ser, mano. É uma possibilidade bem da hora. O nosso Larvitar está quase virando um Pupitar, galera. Eu achei um treinador Pokémon aqui que eu queria utilizar pra justamente terminar de upar, velho. Nossa senhora. Como que o Nidorino me dá um ataque desse, gente? Alguém me explica. Pelo amor de Deus que eu não entendo, não. Eu não sei se eu posso usar ataque. O Rock Slide, gente, ele vai ser útil porque ele é um Pokémon normal. Mas ele é meio terroroso também, né? Eu vou usar o Rock Slide, vai. Ah, eu devia ter usado. Boa! Galera, o nosso Larvitar vai virar um Pupitar. Beleza. Podia evoluir agora, né? Aí, ó. Ele já está no level 30 pra virar Pupitar. Só que eu preciso sair dessa batalha. Mas, calma. Vamos lá. Ele mandou um Sudowood. Que é de pedra também, né? A gente pode usar um Waterpulse nele. Pedra, terra, sei lá. Desculpa se eu estiver falando besteira, pessoal. Nossa! Eles vão Rock Slide em mim, mas a gente vai vencer. Boa! Vencemos. Agora, um Bulbasauro. O Bulbasauro... Nossa, quem que eu vou usar? Porque os dois vai dar ruim. Tanto o Larvitar quanto ele. E está level 24 ainda. Vixe, Maria. Ferrou. Eu acho que eles vão se dar muito mal. E agora, hein? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isso, galera? Eu posso usar o Trash. Eu aprendi o Trash da galera. Isso! Levou! Nossa! Levou mais um! Não sei nem o que aconteceu. Mas tudo bem. Eu levei também. Calma. Aí ele deu bug back. Nossa, eu estou quase morrendo. Calma, calma, calma. É o seguinte, ó. Por precaução. Aí ele zou o Trash de novo. Não! Nossa! O Magikarpa, velho. Tomara que ele não tenha nenhum item. Eu estou com medo dele ter... Tipo assim, ele não tem nenhum ataque. Mas vai que ele está com algum ataque cabuloso aí. Cadê minhas poções? Ah, não, velho. Eu guardei elas, velho. Eu não acredito nisso. Vamos ver, galera, o que vai acontecer. Vamos lá. Isso aí, os Splash em mim. Ah, perdeu. Ele ficou confuso. Não acredito, mano. Não! E agora? O meu Larvitar vai evoluir ou não? Nossa, velho. Olha... Não, eu quero... Eu não quero participar dessa batalha, velho. Eu não quero. Meu Deus. Um Magikarpa, level 22, contra um Pau Niad, level 15. Isso aqui vai demorar. Eu dei azar, galera. Como o meu Larvitar foi derrotado, eu meio que interrompi a evolução dele. Então eu vou precisar evoluir mais um level para eu conseguir. E não se preocupe, galera. Em off, eu vou upar o Frogadier também, tá? Para ele não ficar tão atrás, porque ele é o nosso Pokémon querido também. Galera, agora eu acho que vai. Só não morrer. Só não morrer. Vou usar outro Thresh aqui. Beleza, upamos para o level 31. E agora sim, ele vai conseguir evoluir, pessoal. Drop out. E aí sim, galera. Nosso Larvitarzinho vai virar um casulo. Vai virar o Pupitar. Eu consigo ver? Eu não estou conseguindo ver. Olha, mano. Que coisa esquisita ele evoluindo, né? Ele vai encolher todo ainda. Ah, não. Ele mudou-se mais ou menos para um casulão. Aê, galera. Conseguimos um casulão agora. Que da hora o Pupitar, mano. Ele é muito maneiro, mano. Ele é muito daorinha. Ele é um casulinho da hora. Pessoal, com isso aqui eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Conseguimos o Pupitar. E no próximo episódio, galera. Eu vou começar a coletar itens para a nossa futura casa. Mas, para isso, eu vou ter que ir para um bioma em específico. Que vai ser muito útil para eu conseguir o telhado da nossa casa. Mas também um Pokémon que eu quero muito, mas muito ter. Que eu não sei se eu vou conseguir. Tomara que sim. Mas é isso aí, galera. Deixa o seu like se você está curtindo a série. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou-se. Fui. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.